Chuva sobre o mar Belas Nus lençóis Envolve o teu olhar Tom, sur, tom Nuvem sobre o mar Por entre as cores Do edredom Se movem as luzes Dos faróis Pensando em te deixar Ando com dúvidas No olhar Nos labirintos Do teu corpo Sei que me perdi Tua cor Tatuada em mim São armadilhas De sete no chão Por onde eu vim Um desvão Que não tem Tem mais fim Desfarça a fúria Dos arcois Que falsa espera Dos anzóis A luz do teu olhar Tão gelada em mim Tão gelado em mim Tão gelado em mim Tão gelado em mim Tão gelado em mim São arpadinhas de sentir no chão por onde eu vim Um desvão que não tem mais fim Disfarça a fúria dos artos e a falsa espera dos anzos A luz do teu olhar, tão gelado olhar Chuva sobre o mar Chuva sobre o mar Chuva sobre o mar Kátia Jorgensen, arrasou Obrigada Obrigada Obrigada